O Ministério Público Federal na Bahia pediu a prisão da prefeita de Barreiras no oeste do estado, Jusmaria Oliveira, por desobediência a uma determinação judicial. A prefeita deveria ter recontratado os funcionários da Secretaria da Saúde que foram demitidos após a perda das eleições municipais de outubro. O prazo para as recontratações era de 72 horas, contadas a partir do dia 14 de novembro. Nesta data, a Justiça também determinou o pagamento dos salários de todos os profissionais da área. De acordo com a ação do Procurador da República, José Ricardo Teixeira Alves, a atual prefeita, que entrega o cargo em janeiro, infringiu normas constitucionais ilegais ao demitir os funcionários da saúde logo após o resultado das eleições. Ao contrário do que afirma o Ministério Público, Jusmaria Oliveira diz em nota que está realizando os pagamentos dos salários dos servidores da saúde e a recontratação de todos os demitidos. Enquanto os americanos lamentam a morte da mulher mais velha do mundo pelo livro dos recordes com 116 anos, aqui na Bahia está sendo comemorado o aniversário da vovó Eurides, que hoje completa, acredite, 118 anos, um exemplo de vitalidade e alegria. Quando chegamos na associação, encontramos a vovó Eurides nos cuidados com a beleza. Afinal, hoje é dia de festa na instituição e ela, como é muito vaidosa, quer estar bela para mais tarde. Na conversa com a nossa equipe, contou que fez unha, cabelo e comprou roupa nova para a ocasião. A vovó Eurides chegou aqui na associação em 1997. Na época, ela tratava de um câncer no colo do útero, mas hoje está completamente curada e completa 118 anos. O pessoal aqui da instituição já preparou uma festinha para ela, com pãozinho, brigadeiro, cajuzinho, bolo e até lembrancinhas. E tem muitos convidados. Quem organizou os preparativos foi a Liana, que trabalha na associação há seis meses e se diz contagiada com a vitalidade da vovó. Ela queria uma festa, um baile dançante, com bastantes convidados, que tivesse uma equipe de valsa que dançasse, um debutante que dançasse. Mas a gente passou para ela o que realmente a gente poderia ir falar por ela, né? A casa atende pessoas com câncer que precisam fazer o tratamento na capital. A vovó Eurides é a única moradora permanente da associação. De acordo com a instituição, a família tinha dificuldade de se locomover com ela de Candeias para Salvador. E a vovó acabou ficando de vez na casa. Agora ela visita os parentes uma vez por ano e passa férias com eles. Mas Eurides não tem filhos. Só de ter ela aqui, uma pessoa com essa idade, já é um exemplo, né, para a gente, né, que se cuida e seguir em frente e sempre estar batalhando, né? A energia dela contagia todos. O vice-presidente da instituição conta ainda que a memória da doce e festeira velhinha é de dar inveja a muito jovem. Uma pessoa extraordinária, muito brincalhona, ativa, uma memória muito boa. É muito animada, muito alegre, se prepara. Hoje mesmo é aniversário dela. Desde cedo que ela está querendo se arrumar, fazer cabelo, fazer unha. Resolvi testar a vovó Eurides. Ela contou que conheceu Lampião e Maria Bonita. Eu me lembro da Guerra do Canudo. Lampião, Maria Bonita, ia lá em Figuezinha e a gente correndo em Figuezinha. Uma agonia danada. Que exemplo, hein, da vovó Eurides. Nos dias de hoje, né, que é tão difícil conseguir um bom acesso à saúde. A gente mostra aqui todos os dias. E ela está aí, um exemplo de vitalidade, um exemplo de saúde. Passou por um câncer de colo de útero, está curada e com 118 anos. E dá até para a gente duvidar desses 118 anos. Porque naquela época, acho que os documentos poderiam até se perder. Pode ser até que ela tenha mais do que 118 anos. E a gente lembra também de um outro brasileiro que morreu ontem à noite com 104 anos, faltando 10 dias para completar 105 anos. O arquiteto Oscar Niemeyer. Outro exemplo de vitalidade. Um dia antes da morte, ainda estava lúcido, ainda estava querendo trabalhar. Exemplos para a gente levar para a nossa vida também. No próximo bloco, as imagens dramáticas do resgate das vítimas do acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-324. Alguns feridos precisaram ser retirados pela janela do coletivo. A gente volta já. Bahia Record.